Isso aí, não voltou o Jhonny parando porque eu já consegui outro bebê batata numa raid Depois eu quero fazer uma raid com vocês, tá gente? We're going, we're going, we're going Morra! Esse bicho vai morrer, né? Cara, aqui é fácil matar o irugolim Né, véi? Ó, caraca, esse gato é muito lindo, véi! Outro gato! Olha que ele é mais lindo Gente, não façam isso na sua casa Não tentem sair correr atrás dos gatos Porque nem tem gato na tua casa Se tiver, não corra atrás dos gatos Eu não sei se você tá jogando Minecraft, né, véi? Uma aranha Uma raposa, uma raposa Uma jubescreuda Jubescreuda, jubescreuda Calma aí, gente, que eu acho que eu vou até o atacar De monstro Caraca, parece até que eu já vi aqui Morre, morre Uma aranha, morre, morre Morre Caraca, eu não tava pegando fogo, pô Cadê? Eu quero... Alguém, alguém Agora, fi Zada aqui Gente, cadê? Eu quero alguma coisa Pra achar aqui Não tem nada aqui Gente, um lobinho Cadê o irmão? Eu quero o irmão pro Rex Que já morreu, mas Eu quero o irmão pra não fazer foto do cachorro, entendeu? Ele vai ter o irmão Tô falando... Ali É o bebê 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 Morre, zumbi Morre, zumbizinho Tchau, zumbizinho É bebê É bebê É bebê É bebê Meu Deus Meu Deus Meu Deus, que fofo Gente, o bebê não era teu cabeçudo O bebê era mais cabeçudo, pô Caraca, olha isso É literalmente o irmão pro Rex O irmão mais novo Sai Mais um Ah, não Ah, vem Caraca, o bicho tá irritado comigo, pô Será que ele vai ser bebê pra sempre? Não Não mata o pequeno Não mata o pequeno Não mata Não Tudo bem, pequeno Ah, eu tenho essa fofura, meu Deus Vem comigo, fofura, meu Deus Eu nunca vi essa fofura na minha vida Cara, que esse bicho é muito fofo Mano do céu Será que ele vai ser assim pra sempre? Porque ele é meio diferente dos outros bebês que eu tinha visto de cachorro Ali é a vila Vamos voltar pra Meu Deus, eu jurava que ele tinha morrido Tem que tomar cuidado pra voltar no caminho Porque ele pode morrer no caminho Eu não quero que aquele bebezinho morra, né? Ele é muito fofo, véi Ah, meu Deus Eu sou muito desgravado, véi Eu postei no lugar errado no último vídeo, sabia, gente? Cadê? Cadê ele? Ali Vem, meu bebê Vem, meu bebê Vou voltar pra casa Ai, tô chegando, tô chegando, tô chegando Rets, você que tá aí embaixo Você tem um irmão agora Você que tá aí morto Você tem um irmão Eu espero que ele esteja lá, né? Caraca, amor Um biricachorro O que que você tava fazendo dentro da minha casa? O que? O que? Um biricachorro Fica aí, fica sentado Fica sentado Fica sentado O nome dele vai ser Max O que que você tá fazendo aqui? Flex, vem ver se eu não vou abrir um flex Sério, flex Meu Deus, flex Que fofura Flex, olha isso Cadê o flex? Flex? Flex, olha isso Flex Gente, esse foi o vídeo